Os três promovidos ao Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2020 prometem evitar todos os esforços necessários para se manter na fina flor do futebol moçambicano. Trata-se da Associação Black Bulls, Dumajete de Mocuba e Ferroviar de Lixinga, respectivamente representantes das regiões sul, centro e norte do país. Fomos emocionados e queremos experimentar. Fomos atrevidos e queremos experimentar. O Ministério da Defesa decidiu profissionalizar os jovens. Em janeiro todos foram à Nampula para a instrução básica militar. Então temos o plantel todo constituído por militares. Formaram o plantel, estamos a correr e já estamos num bom nível, num nível satisfatório. Em princípio, vamos fazer os jogos em Kilimane até terminar a reabilitação do campo. Tudo indica que a primeira volta toda será em Kilimane no campo ferroviário. A expectativa é maior. Em princípio, o nosso objetivo é manutenção e acreditamos que vamos conseguir a manutenção. A situação é muito saudável e acreditamos nós que antes do arranque do Moçambola já teremos o campo em condições, porque neste momento posso adiantar que antes do fim deste mês já terá terminado o processo de instalação da relva sintética em Lixinga. A expectativa é continuar a fazer o nosso percurso, a fazer um bom campeonato e a tentar fazer uma boa prestação. Para apimentar a competição, os Colossos do Moçambola prometem um bom desempenho no campeonato que se avizinha. A nossa expectativa será, pelo menos, fazermos o mesmo que em 2019, que é a rivalidade ao título. Somos os favoritos, somos os campeões em título, vencedores da Supertaça, sabemos exatamente das nossas responsabilidades e estamos preparados. Nós não mexemos muito na estrutura da equipa, mantivemos a base, reforçamos e o objetivo é revanidar o título. Nós sabemos que o Evangá foi importante, mas o Costa de Saulo também tem perdido algumas figuras e temos aqui a saber substituir. Basicamente, no 11 inicial, perdemos o Evangá, substituímos com o Ponte Lança, que é sempre que se alterna, se que é um jogador diferente, mas temos o Ejaita, temos o Moussa, temos o Pepo, claramente poderão dar conta do recado, aquilo que o Mista pretende, que é jogadores que façam golos. Fazer o melhor é fazer melhor em relação ao ano passado e nós vamos procurar lutar, trabalhar para chegarmos ao título. Os fazedores do futebol em Moçambique não estão alheios ao Covid-19, um mal que está a assolar as competições desportivas um pouco por todo o mundo. Proteção, proteção. Nós estamos na mesma causa, juntos na mesma causa, então apelamos também aos jogadores para que se protejam, para que sigam todas as normas emanadas pelo Ministério da Defesa. Nós estamos atentos e vamos respeitar aquilo que serão as decisões governamentais relativamente a esta situação e estaremos preparados para qualquer eventual alteração do calendário futebolístico. Então vamos tomar as medidas de acordo com as instruções que nós vamos receber das entidades governamentais. Orientamos atletas de maneiras que sigamos todos os procedimentos, sobretudo de higiene, e também em matéria de prevenção contra esta doença. Sabemos também que é uma doença que preocupa todo mundo, não só a sociedade moçambicana, em particular a lixina, e todas as medidas cautelares são muito importantes. Devido ao sorto do coronavírus, o arranque do Moçambola previsto para 4 de abril fica adiado para uma data anunciar.